Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a minha abertura de caixa da Abelha Rainha, pedido de agosto, tá? Ela já tá, assim, zoneada pelo seguinte, eu tava tentando gravar um vídeo antes, só que o que acontece? Eu não prestei atenção que ele tinha parado de gravar, então... Eu sei lá em quanto tempo eu já tava, já tava no final da caixa, quando eu vi que ele não estava gravando, eu tava falando igual uma idiota sozinha aqui, né? Sem tá gravando nada. Mas eles vêm, né, gente, tudo nessas embalagens aqui, eu já fui tirando, né, adiantando aí. E vamos lá, eu peguei toda a coleção de signos do Zodíaco, e aí eu vou mostrar só um pra vocês aqui, pra vocês terem uma noção de como é a embalagem, até porque eu abri que eu gostei mais dele. Eu peguei, na verdade eu tinha escolhido outro na revista, mas aí quando chegou acabei gostando mais desse daqui. Esse aqui é o signo de Câncer, e ele tem essa cor aqui, ele é tipo o Flor do Campo da Avon, tá vendo? Só que ele é mais branco do que o Flor do Campo, tá? E eu cheguei pra série aqui na minha unha, como vocês estão vendo, tá tudo cagadinho aqui, por quê? Porque conforme eu fui abrindo as embalagens, tirando o plástico, foi estragão, tá? Só que, olha, ele fica bem bonito, assim, bem furta cor, e aí esse daqui vai ser o meu. Eles têm cheirinho de tutti-frutti, uma coisa só que me incomodou um pouco, porque eu ainda tô meio gripada, tô com dor de cabeça, Então o cheirinho não é que incomodou, tá? É porque eu acho que é porque eu tô doente, tá? Mas aí a embalagem deles são assim, e aí eu comprei um de cada signo. Aí aqui, gente, tem vários. Eu não vou parar pra mostrar por detalhes as cores, mas eu vou mostrar aqui uns pra vocês que eu achei diferentes, bem bonitos. Alguns são só cremosos, assim, normal. Aí eu peguei, na verdade, duas cores de cada um dos signos. Eita, chacoalhei aí vocês. Ó, esse daqui é diferente, que é como se fosse um metálico, um azul meio metálico, tá vendo? Bem bonito. Esse aqui que eu tinha pego pra mim, que é o do meu signo de Ares, só que eu achei ele um vermelho bem alaranjado, então eu não curti muito. Por isso eu acabei não ficando. Ó, tem esse aqui, que é levinho. Esse daqui eu achei bem bonito, porque ele é um preto, mas ele é um preto que parece que é misturado com esse daqui. E aí ele muda de cor, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver. É um preto que fica meio azulado, assim. Vou tentar passar rápido, né, porque são... Tem esse aqui, gente, esse aqui eu achei lindo, a cara da riqueza. Um dourado. Dourado metálico, né? Peguei também esses pozinhos aqui, é, todos eles são na cor preto, veio quatro. Porque dois já é de cliente, o que eu tinha que... Eu tinha que pegar um de cada, eu vendi o preto, o castanho ficou. Então eu peguei dois, porque a cliente já... Ela comprou um e já encomendou mais dois, e aí mais dois pra deixar aqui de pronta entrega. Peguei também esse batom aqui, gente. Eu passei ele na mão pra mostrar pra vocês. Ele é preto, tá? Ele é efeito mate, ou seja, ele fica opaco, como vocês conseguem ver aí na foto. Só que ele é aquele mate que transfere. Ó, vou mostrar aqui a embalagem. Ele é como se fosse aquela linha da Colortrend, inclusive eu achei que a embalagem é muito parecida, tá, o material da embalagem. É muito parecido com o da Colortrend, mas assim, é um material bom, tá? É a Colortrend, é aquele material da Colortrend que ela foi repaginada, não aquele antigo que ficava soltando, descolando tudo. E aí eu peguei na cor preta, gente, porque eu queria um batom diferente, justamente pra esse público diferente que gosta desse tipo de maquiagem. Normalmente só acha isso aqui em datas específicas, né? E aí esse daqui eu separei pra dar pra minha filha, porque ela vai fazer uma maquiagem de Halloween. E aí o outro eu peguei, porque que eu deixei só um? Porque se não tiver venda, né, a gente não teve prejuízo. Peguei esses balmes labial que eu tô sem nenhum aqui. Os melhores, gente, pra mim sempre são da Eudoro. Só que além dele estar vindo muito caro, tô com dificuldade de ter reposição. Quando tem reposição ele tá no preço cheio. E querendo ou não, gente, os clientes sempre querem comprar as coisas em promoção. Não tem como vender em promoção se eu pegar no preço cheio. Então eu resolvi apostar nesse daqui pelas resenhas que eu tenho visto. E ele parece ser muito bom e ele é bem baratinho, porque ele tá por menos de 20 reais, se não me engano. Aí eu peguei três, porque dois vai ser pronta entrega. E um vai ser pra poder eu testar, experimentar e falar. Ele tem ácido hialurônico também, tá? É um balme preenchedor e hidratante. Aí vocês tão vendo que aqui tá meio... É porque ele saiu conforme eu fui mexendo aqui na caixa. Meu irmão foi passando, né? Eu fui saindo. Mas vocês tão vendo que tá meio laranjado aqui embaixo, logo abaixo do batom? Vocês tão vendo que não é a cor da minha mão, né? Normal. Meio rosado, na verdade. Ele ficou meio laranja e depois ele vai ficando meio rosado. Porque ele é aquele balme que muda de cor conforme o pH da nossa pele, tá? Na minha filha, por exemplo, que ela é mais morena, ela ficou bem rosadinho. E aí ele é assim, ó, laranjinha. Ele parece até de brinquedo, assim, de plástico. Tem um cheirinho muito bom. E aí eu vou experimentar depois que eu tô falando pra vocês, ó. Esse esmalte aqui tá meio bonito. Tem um aqui que eu quero mostrar pra vocês. Tem um preto. Coisa mais linda. É esse aqui. Tô apaixonada nele. Olha como que ele muda de cor aqui, os brilhinhos. Eu não sei qual o nome, tá? Mas aqui eu tenho foto reais de todos eles. Esse aqui foi o brinde que eu ganhei. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Sabe que é engraçado? Que eu pedi esse hidratantezinho aqui pra mim experimentar. Eu esqueci que eu ia ganhar esse aqui de brinde. Porque eles mostram pra gente qual é o incentivo do mês. Só que eu esqueci. Eu acabei pedindo ele. Vou até abrir pra mostrar pra vocês logo. Que é um gelzinho, é um hidratante, tá? Assim, é pra todos os tipos de pele. Mas pra quem tem pele oleosa sabe que esses hidratantes gel são melhores. Ele tem um cheirinho bom, sabe? Um cheirinho de fruta assim. Um cheirinho que lembra melancia. E ó, é igual um gelzinho de cabelo, tá? Aí eu vou experimentar também. Ele é 40 gramas, por isso que é pequenininho. Assim, eu vou experimentar depredido pra vocês. Eu vou abrir aqui pra vocês de novo. É, de novo não. Vou abrir pra mostrar pra vocês o que eu recebi de brinde. É, peguei quatro pastinhas dessa daqui de própolis, gente. Por que que eu peguei só quatro? Porque eu não sabia de quão bom era isso daqui. Eu tinha pego dois, vendi os dois. E aí o rapaz que comprou lá na Shopee entrou em contato querendo mais. E aí ele falou o seguinte, que ele usa isso aqui como pós-barbie. É muito bom pra desinfeccionar. Principalmente quem usa lâmina. Porque ele falou que usa lâmina. E aí fica tudo infeccionado. E além de proteger, ajuda a cicatrizar muito rápido. Não deixa mancha, tira aquelas marquinhas. Enfim. E eu achei muito bacana compartilhar essa informação com vocês, né? Igual eu compartilhei com as minhas clientes também. Porque eu tava vendo isso aqui só pra picada de inseto. Né? Quem tem criança, quem vai pra um sítio, algum lugar assim. Tem aqueles insetos que pica a gente e fica aquela coceira horrorosa. Ele é muito bom pra isso. Aí eu já sabia. Mas como é um produto também que eu nunca tinha usado. Então eu não sabia muito, né? Pra que indicar. Então eu achei muito bacana. E aí quando ele me pediu, eu só tinha feito pedido de quatro. Mas eu vou fazer o próximo pedido que eu vou pegar mais dele. Pra deixar aqui, né? Estocar, digamos assim. Porque agora a gente já tem mais uma coisa, mais uma serventia, né? Pra indicar ele. E peguei dois cérum desse aqui de vitamina C. E vocês vão ver muito disso daqui, gente. Peguei trinta. E de durante clareador de axil. A minha irmã testou, gente. E ela não quis fazer nenhum vídeo de antes e depois, tá? Mas ela disse que é muito bom. E eu acredito pelo seguinte. Eu não tenho nenhuma mancha que eu precise clarear. Mas eu vendo muito rápido isso daqui. Então não é possível que isso aqui seja ruim vendendo do jeito que tá, né? Então eu acabei pegando trinta logo pra ficar aqui. Porque a abelha rainha, principalmente essa aqui que vem do Distrito Federal. Lembrando, tá, gente? Essa aqui é a caixa que vem do Distrito Federal. Que eu faço lá direto no site. Ela demora um pouquinho mais pra poder chegar pra mim. Apesar que essa daqui chegou bem rápido. Eu fiz o pedido no dia 11. E hoje é dia 22, chegou pra minha caixa. Então eu considero rápido pelo seguinte. Antes eu tinha que fazer o pedido na primeira semana. E aí só chegava pra mim já no final do mês. Então demorou bem menos, né? Digamos assim, mais duas semanas. Duas não. Uma semana lá que eu vou poder chegar. Aqui mais esmalte. Vou cair por dia. Peguei duas máscaras dessas pra poder testar, né? Quando eu pego assim um pouquinho a quantidade. É algum produto que normalmente eu não vende bem. Ou eu tô testando. Nunca vendi dele na Shopee. Então vou testar lá pra poder ver. Se sair a gente retomar. Isso daqui, gente. Eu peguei mais pelo seguinte. Eu não tinha me atentado pra esse produto aqui, né? É muito produto. A gente vai conhecendo aos poucos. Principalmente a Belha Rainha. Tem pouco tempo, né? A cliente pediu esse produto aqui. Ela é uma cliente do presencial. E aí ela foi e perguntou. Ah, você tá vendendo a Belha Rainha? Tá procurando tal produto. Eu falei pra ela que eu não tinha empronta entrega. Mas podia fazer o pedido. E aí eu me atentei, né? Que é um produto muito bom. E ela falou super bem dele. E ela falou que só não estava usando mais dele. Porque ela não estava conseguindo encontrar. Mas ela disse que era o melhor. Tanto é que ela encomendou dois. E aí eu fui e peguei mais quatro. Pra deixar aqui de pronta entrega. Porque é um talco, né? Pra quem tem chulé. Pra prevenir. E pra tratar, inclusive. Caso você tenha o chulé. Né? Matar. Porque o chulé, gente. É uma bactéria. E aí ele se instala no sapato. Na meia. Então é importante. Se tu pegar o chulé. Não adianta tu só passar talco. Essas coisas não, tá? Tu tem que lavar muito bem. E desinfectar, né? Tentamos tentar matar a bactéria. Taca álcool lá dentro. Taca fogo. Mentira. Taca fogo não, gente. Taca álcool lá dentro. Bota pra poder secar no sol. As meias também. Taca cloro. Se puder. Deixa secar bem no sol mesmo. Pra tentar matar aquela bactéria. E aí tu passa o talco toda vez. No caso, esse aqui é um talco em creme, tá? Tu passa o talco toda vez. Se tiver aquele sprayzinho de passar dentro do sapato. Tu passa também na Avon que tem, né? Pra poder tentar combater. Porque realmente, chulé, gente. Chulé é uma praga pra gente conseguir tirar. Eu peguei reposição desse aqui, né? Do peeling de cristal. E do outro tá ali embaixo. Vou mostrar pra vocês. Peguei mais. Mais que vai... Mais que vão ver que o clareador de aquecido, gente. Peguei essa parafina. Que vai chegar o verão aí, né? Achei bem diferente. Eu nunca trabalhei com venda de nenhum desses produtos. Eu peguei só dois pra gente experimentar. E ver como é que vai ser. É uma parafina bronzeadora que tem cenoura e urucum. Enriquecido com óleo de amêndoa. FPS 8, né? Esse daqui é aquele creminho que é pra bronzear. E aí eu vou vender o quê, gente? Porque tem esse pós de bronze aqui. Que, ó... Tem manteiga de carité. Beterraba e urucum. Hidrata e prolonga o bronzeado. São refrescantes. Então ele é pra quê? Pra você usar depois. Você foi lá, usou esse daqui pra pegar a sua cor. Você fez o bronze, você vai usar esse daqui pra ajudar a prolongar e manter a pele hidratada. Porque realmente, quem se queima, gente. Quem fica se bronzeando no sol, sabe disso? A pele fica extremamente ressecada depois. Parece que tudo quanto é hidratante que tu passa, ele suga literalmente, né? E você passar óleo pra... E quem passa óleo principalmente, aí o negócio parece que fica pior. Parece que ela fica mais seca do que o normal. Então ele já é um hidratante específico pra isso, né? Que ele vai ajudar a prolongar. E eu vou vender o kitzinho assim. Se tiver uma boa saída, eu vou aí e faço reposição de estoque. Peguei quatro creminho desse aqui pra reposição. Porque já acabou o meu que tinha aqui. Gente, esse creme é maravilhoso. Eu tô usando ele pro meu pé. Eu não usei o outro porque eu não tenho rachaduras muito severas. Mas a pele do meu pé... Não, não sou meu, velho. De todo mundo, né? A gente vai ficando grossa com o passado pé. E aí eu passo ele principalmente à noite. Boto meia pra ele remolsa. O pé fica muito macio. E aí, uma coisa bacana. Ele vai promovendo... Ele tem uns ácidos aqui, ácido lático. Que ele promove aquela esfoliação química. Que é aquele produto que você passa e depois o pé vai descamando. Nossa, que é maravilhoso. Quanto vai ralar o pé? Nossa. Parece que teu pé tá novo, sabe? Parece que é um outro pé. Igual o pé de criança. Peguei dois kitzinhos desse aqui pra testar. E porque é diferente, tá, gente? É um tratamento específico pra joanete. Eu vi que quase ninguém tava vendendo dele. E eu sei que muita gente, às vezes, tem joanete. E não consegue encontrar, às vezes, o produto, né? Então, eu fiz o que. Eu resolvi pegar pra poder testar. Só que, na verdade, eu me surpreendi quando eu vi. Porque eu achei que... Eu não prestei atenção pra gente quando eu pedi. Porque é ruim ver você fazer as coisas na pressa. Eu achei que fosse o de 130 gramas. Que o de 130 gramas é esse potinho aqui, ó. Ele é maiorzinho. Só que, na verdade, é o pequenininho. Olha a diferença. É o de 55 gramas, tá? Só que rende. Rende bastante. Tanto é que o meu foi no segundo potinho desse aqui. Mas o meu durou dois meses no potinho desse aqui. E aí, eu abri o outro agora. Então, vai render bastante. E aí, esse daqui é um produto que é pra remover calo. Aí, eu vou vender... Como ele é bem miúdinho, que eu ia desmembrar. O meu intuito era desmembrar. Mas, como ele é miúdinho, eu vou vender no kit assim mesmo. Peguei dois esfoliantes desse aqui. Que é pra remover pontos negros. Pra poder testar também. Nunca vendi desse daqui, né? Aí, eu peguei ele pra experimentar. Pra ver se vai... Pra experimentar, não. Pra testar, pra ver se sai. Primeiro, a gente faz a validação do produto. Depois, a gente investe, né? Pra não ficar no prejuízo. Peguei dois escaldapés. Eu fiz um post falando sobre a linha Dermos Pés. Que é uma linha, assim, super completa pra tratamento de pés. Lá no meu Instagram. Da lojinha, né? Tá até salvo lá no destaque. Caso você não viu e queira saber, né? Pra que que funciona. E aí, falando sobre os escaldapés. Uma cliente se interessou. Mas eu não tinha de pronta entrega. Então, eu falei pra ela quem quer ir no meu próximo pedido. Aí, eu peguei. Um é dela. E o outro eu vou deixar de pronta entrega. Pra se tiver alguém, né? Que tem interesse. Vou cadastrar lá no Shopee também. Peguei esse hidratante aqui. O Dani. Ele foi, gente. Um lançamento pra Dia das Mães. Junto com uma colônia. Mas eu resolvi não pegar a colônia. Peguei só o hidratante. Porque ele é um hidratante com partículas de brilho, tá? E é bem baratinho. Porque a gente tem um da Eudora. Que é o do Auren. Que tem partículas de brilho. Só que ele é um pouco caro. Um pouquinho salgado. E ele é no mesmo estilo. Não sei se vocês vão conseguir ver daí. Mas eu vou postar depois vídeos lá. Tem vídeos de resenha. Achei bem bonito. Bem chique. E ele é uma fragrância sem floral. Muito gostosinha, tá? E eu acho que ele, gente. É na mesma... Naquele... Ó, é um hidratante denso. É naquele... Tá assim caído pro lado. Que foi o jeito que veio na caixa, né? Mas... É naquele mesmo estilo de um hidratante acetinado, né? Que vai deixar tua pele perfumada por mais tempo. Peguei gelatina de cabelo. Não tinha conseguido da outra vez, né? Ela tá na promoção. Vi falar super bem dela. Mas difícil, gente. Achar material de divulgação disso daqui. Tanto é que eu peguei um pra poder dar pra minha sobrinha. Então, eu fiz aqui. Eu peguei três. Que um eu vou mandar pra minha sobrinha. Pra minha irmã fazer o teste nela. E fazer o vídeo, né? Gravar pra mim material de divulgação. E os outros dois ali, ó. De prontos lá. Vou deixar aqui. Não vou nem tirar. Porque não tem mais lugar pra lá. Só fazer quatro de mim. E peguei dois ativadores de caixos. Um pra minha sobrinha. Que eu vou mandar pra ela. O que eu vou fazer o ativador mais a gelatina. E um pra reposição. Porque eu tinha pego dois da primeira vez. Um vendeu. E ficou um aqui. Aqui mais um kitzinho de joanete. Mascariador. Esse aqui, gente. Eu peguei pra poder repor lá. Porque eu tinha pego um desse daqui pra me usar. Só que ficou faltando. E as clientes que compram esse kit. Esse negocinho aqui. Elas querem comprar o conjunto. Dia e noite. Então, ficou lá um sozinho, digamos assim. Acabou não saindo. Demorando pra poder sair. Eu peguei pra poder fazer lá o kit com ele. Tá? Peguei esse creme aqui, ó. De castanha e ureia. Que é um creme hidratante corporal. É tipo aquela manteiga de karité que tem na Eudora. Mas é pro corpo todo, no caso. E assim. Gente, isso aqui é excelente. Pra peles morenas e negras. Pra pessoas que tem aqueles problemas de rachadura, tá? É mais pessoas negras que tem esse tipo de problema. Mais pessoas brancas também pode ser. Quando eu falo assim, gente. De pessoas negras. Eu sei que às vezes a gente fica chateada. Não é questão de preconceito não, tá, gente? Mas é que tem coisas que são característicos de algumas peles. De algum tipo de pele. É igual no caso do meu irmão. Por que que eu sei disso? Eu não tenho. Eu não sou negra. Vocês conseguem ver. Mas eu tenho parentes. Eu tenho pessoas na família que tem esses problemas. E a gente descobre as coisas assim. Tratando. E aí, ou seja. Tudo que é creme de ureia é excelente. Aquelas pessoas que tem umas rachaduras. Que fica igual aqueles desenhos da girafa. Mas fica na canela principalmente. Que dá ferida. Incomoda. Fica muito feio. Principalmente nessa época assim mais seca. O meu sobrinho tem aquilo. E a minha irmã, tipo, chegava a ferir, sabe? A pele dele. Então, a minha irmã começou a usar produtos como ureia. E foi assim que a gente descobriu que era muito bom. Outra coisa também. Ureia é excelente pra pele de diabéticos, tá? Eu tenho parentes na família que são diabéticos. Gente, pessoas que têm diabéticos. Além de ter muita dificuldade de cicatrização, né? Voltando aqui, gente. De dormir gripada ainda. Do nada, não acho tosse. Além de ter muito problema de cicatrização, a pele fica extremamente ressecada. Hidratante comum não consegue hidratar esse tipo de pele, tá? Então, o que acontece? É bom hidratantes com ureia. Então, eu peguei nesse título. No foco de quê? Dessas pessoas diabéticas. Que eu tenho tanto na família quanto como clientes. E essas pessoas, né? De pele morena negra que têm esses problemas de ressecamento excessivo. Então, assim, a pessoa normalmente já tem esse tipo de pele. E agora, no clima mais seco, o negócio piora. Não fica dos melhores. Eu achei até que o pote é bem granão. Tá vendo? Mais 250 gramas. E por último, aqui é só os peelings. Eu peguei o peeling de cristal, gente. Que é aquele que tem os granuluzinhos, né? Branco. E peguei o micro peeling. Qual a diferença entre os dois, caso você não saiba? O peeling de cristal, ele é um esfoliante físico. Ou seja, ele tem aquelas esferinhas e vai fazer a esfoliação ali direto na pele. Tem que ser usado de duas a três vezes, dependendo do seu tipo de pele, né? É bom não usar muito pra não sensibilizar a pele. E o micro peeling, ele é aquele que faz a esfoliação química. Ou seja, você não vê, mas você vai... Aliás, você não vai perceber. Tipo, ele não vai... É um creme. Você vai passar no rosto, como se fosse um creme no túmulo. Você vai passar de noite, você vai deixar ele agindo lá. E ele vai, aos poucos, promovendo, né? Porque ele tem o ácido glicólico. E ele vai, aos poucos, removando, clareando a sua pele. Renovando aquela camada ali da pele. Então, ele vai fazer a sua pele soltando, descamando, aos pouquinhos. Vai ser quase que imperceptível, tá? Ele, eu não sei, gente, se ele pode ser usado todo dia. Eu precisava dar uma lida aqui. À noite, aplique sobre toda a pele. É importante, tá, gente? Eu ia falar isso com vocês já, mas é bom a gente sempre destacar. Que tem que usar o protetor solar no outro dia, tá? Ou seja, ele pode ser usado, sim, gente. Todos os dias, tá? Não tem contraindicação de usar, não. Mas aí vai a questão da sua pele. Você vê que a sua pele é muito sensível, não precisa tu usar ele todo dia. E aí, ele vai promovendo o clareamento das manchas, a renovação da pele. A pele vai ficando mais uniforme, entendeu? Vai dando uma melhorada, assim, geral. Então, essa que é a diferença nos dois. Eu acabo, às vezes, me confundindo de embalagem, porque elas são muito iguais. Mas as funções são diferentes, tá? Dos produtos. E veio mais revista aqui. A gente ainda tá agora em setembro, que é o último. Julho, agosto, setembro. Esse pedido aqui é de agosto. Eu provavelmente vou fazer um pedido de setembro pra poder rupor o que ia acabar aqui. E aí, na próxima, provavelmente, já vai vir revista nova. Eu já tava me esquecendo, gente. Mas eu vim mostrar pra vocês. Eu ganhei. Era o incentivo desse mês de agosto, ó. Você ganhou a premiação de agosto. Tinha que fazer um pedido de quatrocentos e pouco pra poder ganhar esse produto aqui. E aí, eu peguei... Eu peguei, ó. Eu ganhei um tônico. Essa daqui é uma linha nova, tá? De skincare. Dessa linha Color Shine. Essa linha Color Shine é como... Como eu falei, como se fosse a Color Trend, digamos assim. Então, são aqueles produtinhos mais em contas, pra um público mais teen, né? E aí, esse daqui é um tônico de abacaxi e hortelã. Eles são igual o de fruta, né? Igual fosse uma folhinha. Esse daqui é o sabonete energizante. Energizante de açaí. 55 ml. São tudo assim, bem pequenininho, miniatura, digamos assim. Vou montar o mini kit. Esse aqui eu já mostrei pra vocês. É o hidratante facial de frutas vermelhas. É isso? É, frutas vermelhas. Tem várias frutas vermelhas. Ele é 40 gramas. E tem o esfoliante purificante de kiwi. Ó. Nossa, parece uma polpa de kiwi mesmo, gente. Bem legal. Todos de 55 gramas. Quando eu ganhei o kitzinho completo, eu vou fazer... O que eu vou fazer? Eu ia vender o kit, mas agora, eu olhando aqui, eu pensei de fazer, sabe o quê? Setembro tá chegando o dia do cliente, eu vou montar. Vou montar não, vou fazer uma cestinha, né? Já com essas miniaturazinhas. Parece uma miniatura, na verdade, né? Mas é assim mesmo, tá? Não tem outro tamanho não. Regular não. Grandão não. É tudo esse tamanho. Vou montar um kitzinho pra fazer sorteio pras mesplentes. Eu ganhei mesmo, né? Então, vou aproveitar e vou fazer isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até o próximo.